Muita gente tem me perguntado aqui no Face se o spray de pimenta é liberado para o cidadão comum também comprar. A lei brasileira restringe somente para as forças policiais a utilização do spray de pimenta. Mas uma empresa brasileira com tecnologia nacional desenvolveu um spray de gengibre. Então esse spray o Ministério da Defesa abriu para qualquer cidadão comprar. Eu vou fazer um teste, mas antes eu vou mostrar a diferença de um que é para o uso civil e o outro que é para o uso policial. Esse outro que é para o cidadão comum, ele é interessante porque ele é aberto. Então a pessoa que está vindo para agredir, para querer violentar alguém, é fácil você usar porque você não precisa ter uma mira boa. Basta você apertar, apontar e apertar que vai aplicar na pessoa com rapidez. Então ele abre o jato para todo mundo. Eu vou pedir a Ju, que é uma policial e é feminina, para aplicar esse spray em mim. Para eu poder ver e sentir a reação que a gente tem do corpo ao tomar essa sprayzada aqui na cara. Vamos lá. Mais para cima. Nossa! Eu não consigo abrir os olhos e é interessante porque você perde, perdendo a visão, perdendo a vista, você fica totalmente neutralizado, imobilizado. Com a pessoa com a possibilidade de fuga, de sair da situação de agressão e eu não consigo, mesmo que eu tente abrir os olhos, eu não consigo de jeito nenhum. Eu vou pedir para que eu possa ser conduzido até a pia para jogar bastante água e conseguir começar a abrir os olhos. Já se passaram 5 minutos, estou jogando bastante água e ainda assim eu não consigo abrir meus olhos de tão eficiente que é esse spray de gengibre. Sensacional! Infelizmente, tenho que passar por isso para mostrar para vocês como é que funciona o equipamento. Pessoal, já se passaram 10 minutos e agora que eu comecei a conseguir abrir um pouco os olhos, muito difícil. A sensação que se tem é que estão entrando farpas assim dentro da vista e aí é natural do corpo manter o olho fechado. Bom pessoal, vocês passaram 15, quase 20 minutos, agora que eu comecei a abrir os olhos, com dificuldade ainda. Como eu disse para vocês, muito bom, muito eficiente. Então eu vou passar para vocês o contato aí dessa empresa, para quem quiser obter ou saber onde compra. Valeu! Espero nunca mais passar por isso. Um abraço!